Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela vai me mandar mensagem? Por que não me procurou ainda? E o que eu devo fazer? Meus amores, será né? Por que será que essa pessoa ainda não te mandou mensagem? O que você pode fazer? Olha, já vai se conectando aí, pensando nessa pessoa que você quer saber E escolha aqui uma das duas opções, a primeira opção é o cristal branco A segunda opção é o cristal lilás Quem tem mais de um pretendente, se quiser escolher uma opção para cada pretendente, pode Quem gosta de assistir as duas para ver qual que ressoa melhor aí com a sua história, também pode Fiquem à vontade aqui com a tua escolha, porque às vezes, né? Eu vejo vocês me contando aí nos comentários, que não consegue escolher entre uma opção ou outra Quando for assim, dá uma olhadinha nas duas, porque às vezes, uma complementa a outra Aqui no canal sempre acontece isso, meus amores Uma complementando a outra, então às vezes, quando você está meio indeciso ou meio indecisa Olha, dá uma olhadinha nas duas, que às vezes, né? Tem mensagem para você nos dois montinhos E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo aí os meus vídeos Porque tem vídeo novo aqui no canal todos os dias E você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora Você que está sempre aqui comigo, mas ainda não é meu inscrito Se inscreva no canal também, porque assim você não vai perder mais nada E ainda por cima, me ajuda aqui, olha, com o crescimento do canal Porque, gente, o canal aqui só cresce com a ajuda de vocês, viu? Eu preciso sim que vocês se inscrevam, que vocês deixem o like de vocês Que é tão importante aqui na divulgação dos vídeos Aliás, já deixa o like aí, já põe o dedo nesse like Porque muita gente esquece, né? Começa a assistir o vídeo, acaba esquecendo depois de dar o like E é importante, viu, gente? É por isso que eu fico incomodando vocês aqui Porque realmente faz diferença, né? O número de likes aí para divulgação dos vídeos Quero lembrar a todos que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui, ó, do canal, gerais e gratuitas Para vocês, e também que os vídeos aqui não tem prazo de validade Então, o momento que você encontrar no YouTube É o momento certo para você, tá? Então, né, se conecte aqui, ó Se você chegou até aqui, não foi por acaso, tá? Alguma mensagem você vai encontrar aqui Então, fica comigo que a gente vai descobrir tudo aqui, já, já E hoje eu vou utilizar, olha, os dadinhos Tem aqui, ó, o tarô das fadas Para a gente ver qual que é o arcano maior Tem o baralho cigano Tem o tarô do oixo Para aconselhamento de vocês aí, meus amores E tem também, olha Aqui é o oráculo das bruxinhas, tá? Que também serve para aconselhamento aí para vocês, tá? Então, eu vou perguntar para o tarô E vou perguntar para o oráculo O aconselhamento aqui para vocês, tá? O que vocês devem fazer, né? O que vocês podem fazer aí Então, vamos lá, para não ficar muito extenso Me sigam também lá no Instagram Que é fênix.oraculos Se você preferir, aqui embaixo, ó Na descrição do vídeo tem um link E vamos lá, então Dando continuidade aqui Quem se conectou com o cristal branco Vamos ver aí Será que ele ou ela vai te mandar mensagem? Por que que não te procurou ainda? Né? E você? O que que você deve fazer? Vamos ver aqui agora Opa, já saiu virando aqui, né? Nossa, já começou virando aqui E foi logo a rainha de espadas, né? Vamos ver Eu não vou considerar porque eu ainda nem baralhei, né, gente? Então, vamos lá Ele ou ela vai mandar mensagem para os consulentes, tarô Por que não procurou, né? Por que não mandou ainda? O que que eles devem fazer? Eles ou elas Vamos ver aqui agora Vamos lá Ele ou ela vai mandar mensagem Para as consulentes, para os consulentes Vamos ver Saiu aqui o as de ouros Ele ou ela vai mandar mensagem Ele ou ela vai mandar mensagem Saiu a carta dos amantes O que mais? E saiu aqui a carta da imperatriz Gente, que coisa, né? Que intensidade, nossa Por que que não procurou os consulentes ainda, hein? Por que que não procurou os consulentes ainda? Saiu aqui a carta do sol Por que não procurou ainda? Saiu também aqui o seis de espadas E a roda da fortuna E agora aqui, olha Um aconselhamento Para os consulentes O que eles devem fazer O que eles podem fazer Um aconselhamento Para os consulentes Saiu aqui a carta do mago O que mais? O que mais? Saiu o dois de ouros E o rei de ouros Eu vou perguntar aqui também Para o baralho cigano Vamos lá Ele ou ela vai mandar mensagem Para os consulentes Ele ou ela vai mandar mensagem Saiu a carta dos caminhos Ele ou ela vai mandar mensagem Para os consulentes Saiu a carta da cobra aqui também Porque não procurou os consulentes ainda Porque não procurou ainda Saiu aqui a carta do jardim E a carta da chave O que que os consulentes devem fazer, tarô? Aconselhamento Saiu aqui a carta dos pássaros E a carta do coração Eu vou tirar aqui também Com os dadinhos Vamos ver aqui o que vem Ele ou ela vai mandar mensagem Para os consulentes Vai mandar mensagem Saiu aqui Depois eu explico para vocês Eu vou tirar Depois eu explico Aqui são os desenhinhos Vamos lá Aqui é porque Que não procurou ainda E um aconselhamento Para os consulentes Um aconselhamento Vamos ver a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação a você Consulente Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação aos consulentes Qual a energia Saiu aqui a carta do louco Olha só, gente Essa pessoa que você mentalizou Essa pessoa Olha, ela já está Eu vejo aqui A carta do louco Me mostra que é uma pessoa Que está aberta Para ter um relacionamento Com você Já está pensando Em mergulhar de cabeça E ir no relacionamento Querendo ter você Do lado Aqui, olha Essa carta Me mostra uma pessoa Disponível Tá? Essa pessoa não está Criando nenhuma barreira Não vai criar Nenhuma barreira Ela está disponível Para ter algo Entre vocês Olha O louco sempre me fala De uma pessoa Livre De uma pessoa Aberta Ao novo De uma pessoa Querendo vivenciar Coisas novas E aqui também Pode Em alguns casos Me mostrar Uma pessoa também Um pouquinho Inconsequente Algumas vezes Nessa pessoa De repente agindo Com uma certa Infantilidade Algumas vezes Aqui com você Consulente Também pode ser Essa carta do louco Me fala tudo isso Me fala tudo Todas essas situações Tanto uma pessoa Aberta E disponível Para ter algo Com você Como também Uma pessoa agindo De uma forma Um pouco Descompromissada Uma pessoa um pouco Agindo Sem medir Muita consequência Irresponsável Muitas vezes Mas a pessoa Não fazendo isso Por mal Fazendo isso Porque realmente É uma pessoa Que não está pensando Com muita responsabilidade Não tem ainda Vivência para isso Para pensar Com muita responsabilidade Às vezes Age de forma Inconsequente Até mesmo Sem perceber Que está fazendo isso Então aqui Eu vejo muito isso Aqui Aí aqui eu perguntei Se ele ou ela Vai mandar mensagem Gente Olha aqui Saiu muito positivo Saiu essa pessoa Desejando um início Ou um reinício Aqui Olha O as de ouros É uma carta Muito positiva Olha Essa pessoa Desejando um início Ou um reinício Com você Não de qualquer jeito Querendo fazer Um investimento maior Tá Aqui eu vejo Essa pessoa Querendo ter Um relacionamento Mais sério Inclusive Saiu aqui também Olha A carta da imperatriz Que me fala Que essa pessoa Que você mentalizou Ela tem muita admiração Em você Consulente Ela pensa muito Enxerga suas qualidades Ela te vê De uma forma Muito positiva Ela admira você Ela acredita Que você Tem muitas Aqui Olha Muitas qualidades Tá Todas as qualidades Que ele ou ela Deseja ter Né Num parceiro Ou numa parceira Eu vejo Que essa pessoa Olha Ela visualiza Em você Aí Consulente Então Olha Aqui Eu vejo Tudo muito Positivo Inclusive Olha Saiu também A carta dos namorados Que me fala Que essa pessoa Que você mentalizou Ela já está Com muita vontade De ter você Aqui Nos braços De compartilhar Momentos a dois De vocês estarem Tá vendo Um nos braços Do outro Imagina isso Gente Aqui nessa cartinha Dos amantes Me mostra A pessoa imaginando Uma outra Aqui Olha Os dois Um nos braços Do outro Então essa pessoa Desejando isso Querendo isso E aqui Gente Mas também Olha Essa carta Além de falar Do desejo Da vontade De estar junto Também me fala Que essa pessoa Pode ter Alguma Algumas dúvidas Ainda Não está muito Bem certa Está com alguma dúvida Com algum Né Com alguma coisa Ainda Que não está Muito bem Apesar de querer De admirar você De ver que você Tem qualidades Tudo Ainda tem Uma certa Uma certa dúvida Tá Aqui Olha Gente Nos dadinhos Saiu aqui O bastão Que me remete Muito ao as De paus Me falando Que essa pessoa Deseja vir Com muita força Com muita garra Para um início De novo Aqui Então um início Com estabilidade Com paixão E saiu E saiu Aqui também Um saquinho De dinheiro O saquinho De dinheiro Normalmente Me fala De estabilidade Que já tinha Saído aqui Já tinha saído Aqui O as De ouros Então aqui Saiu o as De Seria Eu faço Correspondência Aqui com o as De paus E do lado Aqui o Ouros Então olha Essa pessoa Querendo vir Para um início Com muita paixão E também Te oferecendo A estabilidade Mas como eu falei Existe uma dúvida Aqui Existe dúvidas Ainda Porque a carta Dos namorados Fala de dúvida E aqui Na carta Do baralho cigano Saiu a carta Dos caminhos E a carta Da cobra Então talvez Essa pessoa Ela ainda não Tenha confiança Total Sabendo Ela ainda Está em dúvida Entre dois caminhos Pode ser Que ela ainda Não tenha Total confiança Para poder Te ofertar O as De ouros Ali O início Com estabilidade Ela ainda Está precisando Ter mais clareza Meus amores Aqui Então eu vejo Essa pessoa Apesar Dela Dela Ver você Como Olha gente Aqui Saiu muito positivo Quem conhece Um pouquinho De tarô Sabe do que Eu estou falando Saiu muito positivo Mas só que não saiu Nenhuma carta De movimentação Aqui saiu Foi uma dúvida Então olha assim Essa pessoa Ela te quer muito bem Ela te enxerga De uma forma Muito positiva Ela deseja Ter um início Com você Com muita estabilidade Com muita paixão Mas ela precisa Sanar Alguma dúvida Aqui ainda Tá Alguma dúvida Alguma coisa Que ela não consegue Ainda confiar Que ela não consegue Ter essa confiança Certa Qual o caminho Percorrer Se é o caminho Mais certo Então eu vejo Muito isso Aqui Uma pessoa Que ainda Está em dúvida Talvez seja Uma pessoa Imatura Meus amores Por que? Porque saiu Aqui também A carta do louco Então talvez Seja uma pessoa Que não é por mal Que ela não se decide Não é por mal É porque realmente Ela não tem Essa maturidade Ainda Ela não tem Essa vivência Talvez por isso Que ainda está Hesitando um pouco Aí aqui eu perguntei Por que que não Te procurou Ainda Por que que não Procurou Ainda Já que te vê De uma forma Tão bela Tão positiva Olha gente Aqui saiu A carta do sol E a carta do sol É uma carta maravilhosa Mas aqui saiu Como um obstáculo Na verdade Então é a falta De clareza mesmo Como eu já tinha Falado ali Olha A falta de clareza Talvez essa pessoa Ainda tendo Algumas dúvidas Por isso que ela Não te procurou Ainda Olha Ela precisa Deixar Alguma coisa Aqui pra trás Olha Seis de espadas Me fala da pessoa Seguindo em frente E deixando problemas Pra trás Deixando Seja lá o que for Que causa dúvida Essa situação Que ela está Hesitando Olha Porque aqui saiu A carta dos caminhos Então talvez tenha Dois caminhos aí Que ela está em dúvida Então olha Ela precisa deixar O outro caminho Pra trás Perceber Que o caminho certo A seguir É o que leva Até você Já que ele ou ela Tem tanta admiração Olha Então essa pessoa Tem que deixar Alguma coisa pra trás Ainda Então por isso Que ela não te procurou Ainda Olha Ela tem que atravessar Esse rio Aqui é um rio Olha Ela tem que atravessar Resolver esses problemas Nessa situação Que ela tem que deixar Pra trás Aqui Ela tem que resolver Algo aqui ainda Aqui saiu Olha A roda da fortuna A roda da fortuna É uma carta Muito positiva É uma carta Que me fala De destino Que me fala De fases Então gente Aqui olha Eu vejo assim Como eu perguntei Aqui como se fosse Os obstáculos Então essa pessoa Ela ainda Talvez presa Em alguma fase Aqui Presa em alguma história Presa em alguma situação Que ela ainda não conseguiu Se desvencilhar Pra poder vir Atrás de você Mas olha Eu vejo aqui Também Olha Que saiu aqui Na carta Do baralho cigano Saiu a carta Do jardim E a carta Da chave Tá vendo Então olha Só que aqui saiu Porque ela não te procurou Ainda Por quê Porque ela precisa resolver Encontrar a solução Tá Pra poder se encontrar Com você Ela precisa encontrar Algumas soluções Aqui Coisas que Ela ainda não resolveu Como eu falei Coisas que ainda estão aí Por resolver Que ainda Ela precisa encontrar Essa solução aqui Pra vir te procurar Precisa colocar As engrenagens Pra funcionar Aqui Olha Não ficar apenas Só te olhando Só te admirando Aqui Uma máquina fotográfica Então como se a pessoa Estivesse só te filmando Ali de longe Mas não faz Não acontece Aqui saiu como bloqueio O que eu perguntei Por que não te procurou ainda Porque a pessoa Fica só te admirando Fica só te olhando De longe Mas ó Colocar as coisas Pra funcionar Colocar a ação Né Gente Eu vou colocar assim Que uma inscrita Falou que foca Se eu colocar assim Vamos ver Se foca Não tá focando Gente Vamos ver se eu colocar O dedo aqui Não foca Gente Olha Fica meio Meio É Às vezes foca Às vezes não foca Mas eu acho que dá Pra vocês verem aí Olha É muito pequenininho Os dadinhos Então olha Essa pessoa Olha Ela precisa parar De ficar só Te admirando Ela tem que fazer Acontecer as coisas Aí entre vocês Tá Precisa colocar Mais ação Deixa eu só tomar Uma água aqui Gente Tá muito calor Aqui E eu fico Falo muito Vai secando Olha só E o que que você Deve fazer então Já que essa pessoa Tá um pouquinho Apesar dela ter Muita admiração Ela tá um pouco Estagnada Ela precisa fazer As coisas acontecerem O que que você Consulente Pode fazer Um aconselhamento Aqui agora Para você Olha Saiu aqui a carta Do mago E a carta Do mago Me fala Pra você Fazer o que Pra você Manifestar Suas coisas Olha aqui O poder Nas suas mãos Você tem esse poder Aqui De manifestar As coisas Pra você Então se a pessoa Tá meio Estagnada Lá Tem admiração Por você Tem Mas ó Você tem Esse poder Também De Fazer as energias Trabalharem Aí a seu favor Tá Então Não fica parado Olha Você Fazer a sua parte Eu sei que às vezes Aqui a leitura É uma leitura coletiva Às vezes Você tá esperando Que a pessoa Venha te mandar A mensagem Em algumas situações Talvez você Realmente tenha Que esperar A pessoa Te mandar A mensagem Mas enquanto isso Ó Pra você Não ficar parada Esperando Parado Esperando Vai fazendo as energias Trabalharem a seu favor Ai Fênix Como que eu faço isso Ó Investindo Investindo no seu No seu crescimento pessoal No seu amor próprio Tudo isso Faz com que as energias Ó Trabalhem Tá Porque a pessoa De longe Ela vai estar Te olhando Também Se é uma pessoa Que tá te admirando Aqui gente De longe Ela vai ver O que você tá fazendo Ela vai começar A perceber Que se ela ficar parada Você não está Falar Não A outra pessoa Lá não está parada Se eu ficar parado Vou Vou perder a chance Vou perder a oportunidade Então ó Você faça a sua parte Ó Busque um equilíbrio Saiu aqui também Ó O dois de ouros Falando pra você Buscar um equilíbrio E aqui gente Ó Do lado Saiu o rei de ouros Né Então olha Busca um equilíbrio Entre sentimento E talvez trabalho E coisas relacionadas Aí ao seu crescimento Pessoal Pra você não ficar Focado só No lado Sentimental Pra quem tá Né Aí meio Meio Pensando muito Né Naquela energia Da obsessão Aí Do lado Sentimental É interessante Que você Mude um pouco Isso Tá Tenta trabalhar Um outro lado Focar um pouquinho No outro lado Profissional Aqui O rei de ouros Me fala muito Sobre isso Procurar sua estabilidade Financeira Profissional Equilibrar Essas energias Tá Ó Depende de você Saiu aqui a carta Do mago Ó Depende de você Esse equilíbrio Promover esse equilíbrio Aqui ó Na sua vida Tentar Ter uma vida Mais equilibrada Né E aqui gente Olha No baralho cigano No Lenormand Saiu aqui a carta Da comunicação Né Dos pássaros Aqui E a carta Do coração Que me fala De sentimentos Aqui também Então aqui Olha Pra você Manter uma comunicação Amorosa Tá Com as pessoas Se manter Aberto Com uma comunicação Amorosa E aqui Olha Em cima Saiu inclusive O desenho Do sol E aquele desenho Que é um buraco Pra você Realmente Olha Procurar clareza E mergulhar Né Nisso daí Em busca Dessa clareza Tá Pra você Buscar Mais clareza Aí pra sua vida E aqui gente Olha Como saiu a carta Dos pássaros E a carta E a carta do coração Pra algumas pessoas Olha gente Eu vou até dar um aconselhamento Aqui Mas pra algumas pessoas Tá Não é pra todas Por que não é pra todas Olha Se você tá esperando Essa pessoa Entrar em contato Com você Por que ela Porque ela Agiu mal Ainda tem algumas dúvidas Então Aí sim Eu até acho Que vale A pena Você De repente Você Tentar um contato Mas gente Olha É um contato Se você Mandou uma mensagem E a pessoa Não te respondeu Esquece Não manda mais Porque quando a gente Manda uma mensagem E a pessoa Não responde Se você Continuar mandando Não vai fazer Com que ela Responda a você Tá A pessoa Viu que você Mandou Não te respondeu Gente Ó Deixa Como se você Não tivesse mandado Deixa aí A poeira baixar De novo Espera Tá Aqui Como saiu A carta dos pássaros E a carta do coração Eu acredito Que pra algumas pessoas De repente Você até precise É De ter Essa certeza Aí no seu coração De que a pessoa Realmente não vai Te aceitar Ou não vai Conversar com você Ou não vai Responder a sua mensagem Você pode tentar Mas gente Aqui ó Pra algumas pessoas Tá Não é pra todo mundo Se a pessoa Te trata mal Quando você Manda mensagem Se a pessoa Não vê sua mensagem Se a pessoa Não responde a você Não mandem Tá meus amores Eu acho que Ficou bem claro Como a leitura Coletiva Então eu tento orientar Da melhor forma possível Saiu essa carta Aqui né Dos pássaros Pode ser duas coisas Pra você se manter Amoroso com outras pessoas Comunicativo com outras pessoas E também com essa pessoa Mas só que aqui ó Como eu falei né Acho que já ficou Bem explicado né Se você percebe Que a pessoa Não está aberta né Aqui pra conversar com você Você manda mensagem A pessoa não responde Então deixa pra lá né Espera a pessoa vir Vamos ver aqui Um aconselhamento Do tarô do osho Aqui pra vocês O que que os consulentes Devem fazer Ó caiu uma aqui Além da ilusão Olha só Pra vocês buscarem Ficar além da ilusão Tá Não ficar se iludindo Também não Tá meus amores Que nem eu falei Aqui ó Eu acredito que veio Muito a calhar Aqui o que eu falei E aqui também ó Tá vendo O sol né O desenho do sol Pra você buscar clareza Tá Buscar essa clareza Pra você não ficar se iludindo Se você perceber Que a pessoa não está Realmente aí Disposta a falar com você E aí sim Até vale A pena você De repente Mandar uma mensagem Pra ver se Se a pessoa vai te responder Ou não Tá Pra você ter essa resposta Pra algumas pessoas Que talvez não tenha ficado Ainda bem claro ó Pra você de repente Fazer essa investida Pra você poder enxergar Além da ilusão Não ficar criando ilusões Aí na sua cabeça Tá Procurar Como eu falei Se abrir pra outras coisas Focar em outras coisas Não ficar só Nessa ilusão Só pensando aí Nessa pessoa Tá Vamos ver o que vem aqui No oráculo das bruxinhas Vem algum aconselhamento Aqui pra vocês Também Vamos ver Qual que é a mensagem Do oráculo Aqui pras consulentes Para as consulentes Vamos ver Saiu aqui Meditação Para Clarear Né Pra você ter uma Clarificação Olha só Então pra você meditar Como eu Olha gente Como eu acabei de falar aqui Né Eu vou até falar de novo Pra você assim Fazer uma meditação Procurar pensar Né Em tudo que aconteceu Como as coisas estão Procurando sempre Ó Ir além da ilusão Não ficar se iludindo Com as coisas Tá Não ficar né Pensando o que você quer Né Que as coisas Aconteçam do jeito Que você quer Mas observar Como estão as coisas Qual é a real situação E não a que você gostaria Que fosse Tá Então aqui Olha Como eu falei Tentar né Fazer uma meditação Pra você enxergar Com mais clareza Tá Ó Meditação Pra clarear Né Pra clareza Então pra você Buscar essa clareza Ó Aqui tá me falando Muitas coisas Aqui sobre clareza Tá gente Então busque essa clareza Busque enxergar Além da ilusão Busque clarear As coisas Tá Pra algumas pessoas Se for necessário Você Fazer a investida Faça Mas faça Consciente Meus amores Faça consciente Tá Já Já consciente Aqui Fala Não A pessoa pode ou não Me responder bem Então já vai preparado Bom Se responder bem Joia Tá Né Disponível Vamos ver o que acontece Ah Se não me responder Então Esquece Deixa pra lá Não vou ficar insistindo Porque não vai adiantar Quando a gente Manda uma mensagem A pessoa não responde Ela visualiza E não responde Gente Ó Não adianta Né A gente ficar insistindo Só piora mais Aí a situação Tá bom Então espero ter ajudado Aqui de alguma forma Depois vocês me contem aí Nos comentários O que aconteceu O que vocês decidiram Se mandou Foi bem sucedido Não foi Ou a pessoa mandou De repente Né Aqui Apesar de que aqui Eu vejo que vai demorar Ainda um pouquinho Né Pra essa pessoa vir Ela tá um pouco indecisa Aqui Tá Em relação a vocês Mas assim Ela tá indecisa De mandar a mensagem Mas não Dos sentimentos Pelo que eu vi aqui Tá Tá indecisa Em se movimentar Tá Demorando pra tomar Atitudes Mas Os sentimentos Eu vejo que existe Tá bom Então vamos lá Passar agora Pro cristal lilás Vamos ver o que vem No cristal lilás Guardar aqui Os dadinhos Cristal lilás Agora Vamos ver Será que ele Ou ela vai mandar Mensagem Será que vai sair Da indecisão Aqui o cristal branco O pessoal tá Indeciso Sem ação Ixi Difícil né Gente Vamos lá Cristal lilás Aqui agora Vamos ver Como é que estão Aqui As energias Quem se conectou Com o cristal lilás Aqui agora Ele ou ela Vai mandar mensagem Para os consulentes Por que não me procurou Ainda O que devo fazer Um aconselhamento Aqui Do tarot Pra vocês Vamos ver Ele ou ela Vai mandar mensagem Por que não me procurou Ainda O que devo fazer Ele ou ela Vai mandar mensagem Saiu aqui O seis de ouros Ele ou ela Vai mandar Vai mandar mensagem Para os consulentes O as de paus E o dez de copas Por que não me procurou Ainda Por que não procurou Ainda os consulentes A carta dos amantes O que mais O cinco de copas E o oito de espadas O que os consulentes Devem fazer O que os consulentes Devem fazer Aconselhamento Nove de ouros O que mais Roda da fortuna O que mais Que eu vejo Aqui E a carta Da morte Vamos perguntar Também Para o baralho Cigano Ele ou ela Vai mandar mensagem Para os consulentes A carta Dos livros Ele ou ela Vai mandar mensagem Ele ou ela Vai mandar mensagem E a carta Do jardim Por que não Me procurou Ainda Opa A carta Das nuvens Por que não Procurou Os consulentes Ainda E a carta Da torre O que Que os consulentes Devem fazer Um aconselhamento Um aconselhamento O que Que os consulentes Devem fazer Essa é a carta Dos lírios E A carta Do buquê Eu vou perguntar Aqui para os dadinhos Também Ele ou ela Vai mandar mensagem Para os consulentes Saiu a carta Do Não é carta Aqui é desenho Desenho do elefante E aqui um outro desenho Depois eu mostro Para vocês Por que não procurou Por que ainda não se procurou Não procurou Os consulentes Ainda Tá O que Que os consulentes Devem fazer Eu vou tirar Aqui agora A energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação A você Consulente Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Qual que é a energia Saiu aqui A energia Do eremita Gente Essa pessoa Que você mentalizou Olha só Ela realmente Está nessa energia Querendo ficar Querendo ficar Querendo ficar sozinho Precisando de um tempo Para colocar as ideias No lugar Viu gente Olha Quando sai a carta Do eremita A energia Não adianta Não adianta você Querer ir atrás Da pessoa Não adianta você Querer mandar mensagem Não adianta você Ir atrás Mas olha A pessoa está precisando De um tempo Para ela Ela está precisando De colocar as ideias Em ordem Está precisando Desse tempo E aí gente Não adianta a gente Desrespeitar O momento do outro A gente tem que respeitar O momento do outro Não quer dizer Que você tenha que Ficar parado Esperando Tá meus amores Não é isso Que eu estou falando A única coisa É que você tem que respeitar Não adianta você Chegar lá E mandar um monte De mensagem A pessoa não responde Entendeu Não adianta Olha gente Essa pessoa já está Vibrando nessa energia Na energia do Eremita Está precisando Ficar um pouco sozinho Tá E já me responde Bastante coisa aqui Tá Olha só Aqui eu perguntei Se ele ou ela Vai mandar mensagem E gente Olha aqui Eu vejo assim Essa pessoa Ela tem muita vontade De ter um início Ou um reinício Com você Saiu o as de paus O as de paus Me fala né De inícios Reinícios Novidades Essa pessoa tem vontade De iniciar algo Com muita paixão Aqui com você Existe sentimento Existe Olha aqui Dez de copas Então olha Essa pessoa tem vontade De iniciar algo com você Mesmo porque Ela tem muito sentimento Aqui por você O dez de copas É uma das cartas melhores Até aqui Para a questão de sentimento Saiu até bem parecida Essa leitura Com a outra Meus amores Por quê? Porque é mais ou menos A mesma mensagem Essa pessoa Ela gosta muito De você Ela pensa em ter Um reinício Com você Mas Eu não vejo Movimentação Aqui ainda Tá Tem sentimento Por você? Tem Ó Deseja um início Com você? Deseja Tá Mas só que aqui Ó Eu vejo algumas coisas Outras coisas Saiu aqui também Olha O seis De ouros O seis De ouros Me fala De que Essa pessoa Aqui Olha Eu acredito que Para a maioria De vocês Que se conectaram Com o cristal Lilás Essa pessoa Estava te oferecendo Um relacionamento Em desnível Sabe Só um fazia Só um se dedicava Só um tinha que ir atrás Só um fazer Só um acontecer Ó Porque o seis De ouros Me fala disso Da pessoa Investindo Da mesma forma Tá E o relacionamento Para dar certo Gente Precisa De ter o equilíbrio Né Precisa haver Esse equilíbrio O relacionamento Em desnível É ruim Não dá certo Não adianta só um Investir Só um Querer Só um fazer Precisa vir Dos dois Tá E aqui ó Eu vejo muito isso No passado Mais para o passado Aqui Vocês de repente Se relacionando Mas de uma forma Desigual Tá De repente Um fazendo mais Um conversando mais Que o outro Um se dedicando Mais que o outro Um querendo mais Que o outro Tá Aqui ó Tá Então eu vejo muito isso Por causa disso Né Talvez Até Por isso que As coisas não foram Muito bem Aqui pelo que eu estou vendo Ó Saiu aqui também No Baralho Cigano A carta dos livros E a carta do jardim Então me mostrando Que essa pessoa Ela tem vontade sim De se encontrar com você Como eu já tinha falado Ela quer um início Ou um reinício Tem sentimentos Mas ela esconde Essa vontade Ó Ela tá escondendo Isso de você Ela não vem te falar Ela não vem te mandar Mensagem ainda Te convidando Pra você se encontrar Por mais que ela queira Por mais que ela Que ela Tenha vontade E aqui gente Eu vejo muito Uma situação Que pode ter acontecido Entre vocês Tá Essa pessoa Como eu falei ali Ela tava te dando Um relacionamento Em desigualdade Tava te dando Só umas migalhinhas E talvez Alguma coisa Houve Aqui entre vocês Por que Eu tô falando isso Porque aqui né Porque que ela Não te procurou ainda Eu vejo dúvidas Eu vejo a pessoa Sem saber né Se ela vai ser Bem sucedida Não Ela com muitos receios Aqui ó Saiu o desenhinho Do elefante E o desenhinho De dois E de um desnível Aqui também Tá vendo Então assim Olha De você De repente Porque os elefantes Gente São conhecidos Por terem uma memória Muito boa Por terem uma memória Né A gente se costuma falar Memória de elefante Não esquece O que acontece Então olha Aqui saiu O elefantinho E esse desnível Tá vendo Uma pessoa pequenininha Outra grandona Não sei se vocês Conseguem ver aí Tá vendo Uma pessoa pequenininha E outra grande Né Dá pra ver mais ou menos Né gente Os dadinhos aqui A minha câmera Ela desfoca um pouco Mas então É isso Tá Então essa pessoa Por causa desse desnível Por causa De algo que aconteceu Aqui no passado Envolvendo Essa situação De desnível Agora aqui Por que ela não te procurou Ela tem dúvidas Por mais que ela tenha A vontade de estar Com você Que saiu a carta Dos amantes Aqui E a carta dos amantes Me falam Dessa pessoa Tendo a vontade De ter você nos braços De vocês juntos De vocês compartilhando Momentos a dois Essa pessoa tem Essa vontade Muito forte Tá Mas tem dúvidas Também Porque essa carta Também me fala De dúvida E aqui ó Saiu o cinco De copas Falando Que essa pessoa Tá chorando Um leite derramado Tem um arrependimento Ela pensa Que ela não deveria Ter feito algo Que ela fez Lá no passado Um pouquinho mais Pra trás Aí com você Que você não esqueceu Olha lá o elefante Que você não esqueceu O que ela fez E isso ó Causa uma insegurança Ó o oito de espadas Deixa Faz com que Essa pessoa se sinta Com um pouco de medo De vir falar com você Um receio Sabe Um certo Ai será que você Bem recebido Será que se eu entrar Em contato Não vai me ignorar Agora Será que Sabe a pessoa pensando Ó Se sentindo sem saída Ó Ai acho que não é o momento Acho que ainda não devo Né Será que Ainda tem como Né A gente se relacionar Aí saiu aqui também Ó A carta das nuvens E do lado A carta da torre Tá vendo Então precisa encontrar Essa clareza aqui ó Pra essa pessoa Sair das nuvens Essa pessoa tá vendo Algumas dificuldades ainda Em se aproximar de você Ela ainda mantém um distanciamento Tá E aqui ó Não veio ainda por causa disso Por causa do que ela fez Por causa dessa situação aí De desnível Ela está insegura Ela acredita que Ainda não é o momento De vocês se encontrarem Ainda não Essa pessoa deve ter feito Alguma coisa mal feita Olha Saiu um macaquinho aqui né E saiu um cogumelo Que muitas vezes é venenoso né Então essa pessoa Ela deve ter feito Alguma coisa Que Que envenenou aí A situação de vocês E o macaquinho né Alguma macaquice Alguma peraltice né Que essa pessoa pode ter feito Aí pra muitos de vocês Isso que tá impedindo Com que essa pessoa venha Ela sabe que não agiu muito bem Então ela tem receio De não ser muito bem recebida Por isso mesmo Ela tá se isolando Saiu duas cartas aqui Me falando disso Dessas dúvidas Tá Em relação ao que ela agiu mal ali Aí aqui eu perguntei O que que você Consulente Você aí né Que tá me assistindo Já que tá né Meio Tem sentimentos Tem Tá Isso tem que deixar claro Pra vocês Tem sentimentos Tem Tem vontade de estar com você Ó Tem Mas esconde né A vontade Mas tem Vai vir se comunicar Não Ainda Tá gente Ainda não vai te mandar mensagem Não vai te procurar Porque ainda tá com muito receio Ainda tá achando Que precisa ficar longe Ainda precisa dar esse tempo Permanecer ainda Né Essa pessoa ainda não conseguiu Enxergar com clareza O que ela tem que fazer Então ela vai se manter afastada Por enquanto Mas e o que que você Consulente Pode fazer Vai ficar esperando Olha Claro que não Né gente Olha Já saiu aqui ó O nove de ouros Me falando Pra você investir No seu crescimento Pessoal Tá Aqui ó Tanto do seu lado Emocional Como no seu lado Profissional Financeiro O nove de ouros Aquela carta da plenitude Me fala de plenitude Ó Pra você buscar A sua plenitude Se sentir assim ó Plena Pleno Tá Busque isso Na sua vida Não fique aí Só esperando o outro Vai você ó Atrás das suas coisas Ah Fênix Eu tô muito envolvida Maior do que você Estava antes Pra você mesmo Não é pro outro É pra você Tá É a sua plenitude Aqui ó Saiu também aqui A roda da fortuna Dizendo Né Falando sobre destino Que o que tem que ser Seu Vai ser O que tem que acontecer Vai acontecer Me fala muito de fases Aqui Você pode estar passando Por uma fase Como eu falei aqui ó Essa pessoa ainda não está pronta Ainda não se sente preparada Olha aqui a carta do eremita Ela ainda não enxerga com clareza Ele ou ela Ainda não consegue Talvez tenha feito alguma coisa Pra você Mas olha Essa roda tá sempre girando Tá Se for pra vocês se encontrarem Vai encontrar Tenha fé nisso Se for pra dar certo Se a pessoa tiver que vir atrás de você Ela vai vir Tá Por isso Aqui eu não aconselho a você Ir atrás Da pessoa Não aconselho gente Porque saiu a carta do eremita E a carta da torre aqui Então eu não aconselho Tá Aqui me fala ó Como aconselhamento pra você Pra você promover transformações Na sua vida Olha a carta da morte A carta da morte me fala De você renascendo De você promovendo transformações Olha Essas duas cartas São Olha gente São maravilhosas Tá Ótimos conselhos Aqui O nove de ouros Buscar sua plenitude Através de se transformar Tá Em alguns decks Essa carta da morte aqui É uma borboleta Que sai do casulo Uma borboleta Que Uma lagarta Que vira borboleta Olha É uma transformação Muito bonita Mesmo a transformação Da fênix Também né Que sai das cinzas Né E renasce Olha Aqui é muito isso Tá Pra você Buscar isso Na sua vida Não ficar aí Esperando A outra pessoa Não ficar triste Porque Ai fênix Não vai me mandar mensagem Aqui pelo que está falando Né Como eu falei Tem sentimentos Mas falta ação Falta movimentação Falta se mexer Né Falta ir atrás Então aqui ó Vai você atrás Das suas coisas Mas não atrás da pessoa Tá Pelo que eu estou vendo Aqui não Aqui ó Pra você manter A harmonia Buscar por essa harmonia Bons sentimentos Na sua vida Ó Florir a sua vida Olha duas cartas De flores né Pra você Florir a sua vida Tá Buscar Essa 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 harmonia Aqui ó Esses bons sentimentos Aí pra você Buscar pra você É focar em você Tá meus amores E aqui ó Os dadinhos Saiu os feijõezinhos Né O feijãozinho Pra você ir pra um outro mundo Né Eu vejo muito assim Sabe o João E o pé de feijão Pra mim esses feijões aqui São do João E o pé de feijão Então sabe Quando eles jogavam O feijão né E nascia aquela Aquele pé de feijão Enorme Que ia pra um outro mundo Né Lá em cima Mais elevado Né Algo mais elevado Pra você sair da estagnação Ó Tá vendo a carinha aqui Não dá pra vocês verem Né Agora deu ó Focou Olha só A carinha do bichinho Tá vendo Aqui do quadradinho Sai dessa estagnação Né Fica aí parado Não Vai lá pro outro Né Sobe um degrau Né Vai lá Pra uma situação diferente Ó Promova as transformações Aí na sua vida Tá Eu vejo muito isso Você indo atrás Aqui né Do seu amor próprio Do seu crescimento pessoal Vamos ver o que fala aqui O Tarot do Osho O aconselhamento para os consulentes Tarot Vamos lá Para os consulentes Qual que é o aconselhamento Inocência Olha só Pra você buscar essa energia Né Da inocência De se manter assim Olha Calmo né Feliz Se divertindo Até mesmo com 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 o bichinho Sem pensar no mal Sem pensar na maldade Pensar em coisas boas Se manter Né Nessa energia De pensar Em coisas Em coisas boas Não ficar Criando Expectativas Criando ilusões Né Olha Vivendo Cada momento Né Um de cada vez Né Não Não colocar nada Ali Viver o que você tem De bom pra hoje Tá gente E aqui vamos ver aqui O aconselhamento Do oráculo das Bruxinhas Aqui pra vocês Também O oráculo das bruxinhas Aconselhamento Para os consulentes Para os consulentes Vamos ver o que vem Aqui Olha só Pra você buscar O seu centro Tá gente Aqui ó Tá vendo que Esse bruxinho É como se ele estivesse Fazendo a conexão Né Entre Entre o céu E a terra Né Pra você manter Aqui ó O seu centro Né Buscar O seu centro Você se Buscar né Aí A sua paz interior Tá Você se manter Ó Estável Pra você se manter Ali bem É Bem sóbrio Não é bem sóbrio Se manter Aqui ó Procurar O seu bem estar A sua harmonia Tá Pra você manter Essa conexão Até mesmo com o divino Com a espiritualidade Pra você se manter Ó Na paz Manter essa sobriedade Tá gente Aqui também ó Da inocência também Tá Uma sobriedade aí Investir nisso Fênix Fênix Como que eu consigo Fazer isso Ó Investindo em você Gente ó Investindo no crescimento De vocês Muda o foco Né Muda o foco Se não tá dando Muito certo Aqui por enquanto E eu tô falando Aqui por enquanto Porque eu vejo Que aqui né Daqui a pouco As energias Podem mudar Mas enquanto isso Não precisa ficar Parado esperando Vai focando Em vocês Tá meus amores Se você tem que Esperar Espere vivendo Não espere esperando Tá Eu sempre falo isso aqui Que é muito importante Isso pra vocês Pra gente né Mexer Trabalhar com as energias Isso tudo ajuda Tá bom Olha Eu espero ter ajudado Vocês de alguma forma Se você gostou Deixa um like aí Pra mim Quem puder Compartilhar o vídeo Com outras pessoas Compartilhe Que assim vocês Me ajudam A ajudar outras pessoas Minha gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.